Amados filhos e filhas, Gaia baila livremente pelo cosmos dançando a valsa da libertação. Nunca mais neste universo ou sistema solar vocês conhecerão a fome, a dor, a miséria, a tortura e o medo. Nunca mais vocês terão experiências em planetas e dimensões mais densas separados da fonte. A vossa mãe veio pessoalmente garantir que vocês serão amados, cuidados e curados. Eu vos peço agora que despeçam em paz vossos irmãos que ainda não entenderam isso para concluírem suas experiências em outros mundos carinhosamente preparados para eles. Peço também por aqueles que arrependidos decidiram ficar e voltar para a fonte, que não sejam julgados, mas que sejam amados, abraçados e acolhidos por vós. Agradeçam a eles porque tudo foi também um grande aprendizado. Assim como eu e o vosso pai estamos aqui e vos amamos, viemos ajudá-los neste resgate. Peço-vos amorosamente que amem os vossos irmãos. Aqueles de vocês que porventura ainda têm algum animal em casa ou fora dela, sob regime de cativeiro, liberte-os. Eles são seres sencientes, têm alma, têm espírito e merecem a liberdade, igualmente a que eu e o vosso pai trouxemos para vocês. Aqueles que quiserem ficar ao vosso lado, que seja por amor, não por força ou imposição. Esse orbe agora faz parte dos planetas de mundos livres. Nem um ser senciente deve permanecer aprisionado. O universo inteiro se alegra convosco e as batidas do coração de Gaia já são ouvidas em todo o Nébadon. Viemos dar-lhes essa notícia maravilhosa. Alegrai os vossos corações e preparai-vos para as bodas. Assim é. Alegrai os vossos corações e preparai-vos para as bodas.